Eu, que me sinto muito honrada, e com muito prazer em dar essa aula inaugural. Agradeço aos alunos, aos professores, e muito especialmente a um colega muito especial que acontece ser reitor. Então, a todos, o meu agradecimento. Então, o que eu vou falar, que eu vou ser da ciência hoje, hoje aí, eu vou cobrir, pretendo cobrir, com uma visão panorâmica, mas para situá-los dentro da problemática da filosofia da ciência, do século XX aos dias de hoje. Então, para começar, nós vamos começar com a pauta tradicional de questões com que se ocupou a filosofia da ciência. E essa pauta vai dizer respeito tanto a uma análise do que seja o conceito de ciência, como as diversas linhas de abordagem que são possíveis dentro do espectro amplo da análise da ciência. Essa pauta tradicional, ela é também conhecida como a visível, ou a visão recebida. E segundo esta visão, que é uma visão mais tradicional, a ciência se apresenta como um sistema inferencial de proposições em busca de leis universais, preferentemente em termos matemáticos, predizendo novos fatos, tendo esses fatos deduzidos de teoria confirmada pela observação e experimentos. Isso para sintetizar, eu procurava dar, assim, uma visão bastante concisa o que seria essa pauta tradicional. Eu sei que vocês, de imediato, já podem levantar alguns problemas. Esses problemas foram levantados, por exemplo, mesmo dentro desse escopo tradicional e, posteriormente, também continuaram sendo levantados, como, por exemplo, se nós podemos deduzir fatos de teoria. ou se a dedução é sempre uma relação que vai se aplicar a proposições. Então, daí, no caso, nós teríamos entendido a teoria como um sistema de proposições. O que nós poderíamos deduzir dessa teoria seriam outras proposições. Não faço. Então, quem se ocupou muito disso, já na época do positivismo lógico, foi o Otto Neura. E, posteriormente, um que bateu bastante nessa questão foi o Inri Lakator. do que nós deduzimos, exatamente problematizando a questão do confronto de teoria com a experiência. Como é que se dá esse confronto se, afinal, o que nós podemos deduzir de enunciado são enunciados. Bem, outros aspectos aí concentrados dizem respeito à relação teoria-experimento e, dentro dessa visão tradicional, a teoria como dominando o experimento, e isso por uma razão muito simples, porque todo o experimento, ele é, ele necessariamente é uma situação planejada. E é uma situação planejada dentro de determinados parâmetros dados. E seria uma situação muito louca, pelo menos, se nós quiséssemos testar ou submeter a experimentos a uma determinada teoria e buscasse parâmetros que não tinham nada a ver com aquela teoria. A relação a estabelecer, a correspondência daí entre teoria e experimentos seria praticamente inexistente. se nós fôssemos usar uma coisa são as nossas pressuposições, os nossos critérios para estabelecer o experimento, outra coisa os critérios e pressuposições da teoria. Então seria no mínimo uma relação assim em si do frente. Bom, uma outra questão diz respeito à distinção entre ciência pura ou ciência básica e ciência aplicada. Isso é uma das outras questões que vem embutida dentro dessa pauta tradicional assumindo que há algo como ciência pura e algo como ciência aplicada. E esse tipo de distinção e esse modo de colocar o problema vai nos permitir também colocar a questão do, por exemplo, da neutralidade da ciência. Então, também faz parte desse elenco tradicional dizer o seguinte, não, a ciência é neutra, não é boa nem má, são as decisões ou as aplicações e sobretudo as decisões políticas que fazem uma boa ou má aplicação da ciência. Então, tem essa ideia embutida da neutralidade da ciência. E faz parte também dessa visão tradicional uma distinção entre o que seria uma compreensão externalista do que seja a ciência e uma compreensão internalista. E essa pauta tradicional, ela se inclina para compreensões, análises internalistas. porque as externalistas dizem respeito às relações da ciência com outras instituições culturais e sociais dentro de um âmbito mais amplo. E as internalistas diriam respeito apenas às condições e problemas próprios daquela ciência. Então, a pauta de questões que nortearia uma e outra seria pautas muito diferentes. Bom, então, posta essa questão geral, agora nós vamos, eu vou começar a examinar aqui certas abordagens. Então, a primeira e que foi uma filosofia da ciência hegemônica no século XX, é a filosofia da ciência do positivismo lógico. E se nós podemos estendê-la a vários empirismos, mas do positivismo lógico em particular. e essa é a que constituiu o que hoje se chama de visão recebida. Para analisar teorias, como é que se analisam teorias, o que é a ciência, etc. Essa visão que nós vamos ver está calcada naquela pauta tradicional, ela é uma visão que é chamada, digamos assim, visão recebida. É aquela que nós recebemos. é aquela que nós recebemos e que até a década de 60 foi a rigor muito pouco criticada. Você pode dizer, não, mas tem a hermenêutica criticou, etc. Eu estou falando em termos de crítica com resultados realmente efetivos dentro da filosofia da gente. Que tenha servido realmente para balançar esses parâmetros. E um dos acessos cânones dessa visão recebida. Um desses cânones é que a ciência procede de fatos. E que esses fatos são dados pela observação, eles são objetivos no sentido de, a gente sabe, de Kant, que a objetividade se dá em termos de intersubjetividade. Então, que esses fatos devem ser descobertos, então eles são dados e eles o que vai fazer a ciência? A ciência vai descobri-los em oposição, por exemplo, ao que nós seríamos, uma das correntes que vai, que também vai marcar, sobretudo, mais da década de 80 em diante até o final dos séculos, ao invés de serem construídos. A identificação desses fatos, ela demanda invenção de novos e elaborados instrumentos e esses fatos funcionam, então, como fundamentos para a lei científica e teorias, não é que erra, teorias sobre fenômenos naturais. Bem, o que que acontece? Isso aí, gente, vale esse fundamento em boa medida? Vale não só para o positivismo lógico, que defendia tanto uma verificabilidade como uma falsiabilidade dos denunciados que nós podemos classificar de científicos, mas vale também para Popper, que foi um crítico, Karl Popper, que criticou o positivismo lógico e que, no entanto, ele também vai tomar essa experiência, a experiência, os fatos, como juízes para aceitabilidade de teorias como científicas à medida em que serão aceitas como científicas as que forem falsiáveis e serão falsiáveis à base da experiência. Então, por exemplo, Raiarabam vai dizer que isso é a essência do indutivismo. Então, ele vai dizer que Popper e os positivistas nisso aí estão no mesmo saco, apesar das negativas do Popper. Bom, nós temos fatos e temos leis, explicações, teorias. E como é que são entendidas as leis, as explicações desse teorias? Elas devem ser encontradas pela interpretação dos dados. Então, o que acontece? Os vários dados, os fatos, eles são passíveis de receberem diferentes interpretações, mas os fatos que estão lá, no princípio, são os mesmos. E eles fornecem, então, a instância de decisão para escolha entre diferentes interpretações. Bom, uma vez que dois conjuntos de leis e teorias não terão as mesmas consequências, os testes servirão também para eliminar pelo menos um desses fatos. Então, ele vai funcionar como aquela instância de decisão que, se não nos der a teoria mais verdadeira, vai nos dar a melhor ou a que não foi ainda falseada ou a melhor corroborada e assim por diante. Um outro dado é muito bem, mas e como é que a gente faz tudo isso? Como é que se coleta os dados? Como é que se expressa esses dados e se elaboram as teorias? Bom, isso tudo vai repousar nas normas do método científico. Então, segundo o positivismo lógico, há algo como o método científico. Segundo Karl Popper também, eles vão divergir quanto ao método, mas tanto o positivismo lógico como, por exemplo, Karl Popper, eles vão admitir que há algo como o método. Para a Popper vai ser o método a discussão crítica ou racional de teorias e para o positivismo lógico. Então, este método vai ser o método ou de redução das nossas proporções teóricas a dados empíricos, elas devem ser partidas ou disso, ou então o método de, partindo desses dados, nós elaborarmos as teorias. E, ah, ah, você vai dizer, bom, mas há certas dificuldades, e agora, depois nós vamos ver só a dificuldade, mas eles vão dizer, não, a dificuldade não está no método, a dificuldade não está em haver o método científico, a dificuldade está na falibilidade humana. Então, logo apareceram as seguintes situações, como é que o pessoal usando o mesmo método chega a divergência, a indivergência, é, defendem que chegam a resultados diferentes. Bom, a questão aí é a falibilidade humana. E, por fim, um outro ponto, vejam, são todos expostos, assim, muita coisa fica de fora, mas eu procurei centrar naqueles que me pareceram os mais importantes. É o ideal de unidade e de neutralidade da ciência. A ciência é uma, uma ciência e como obter essa unidade, bom, eles propuseram duas vias, uma pelo método, por algo como o método científico e a outra, e muitas vezes as duas combinadas, porque elas se relacionam mutualmente, através de uma linguagem comum e que seria a linguagem fisicalista. Ou seja, a possibilidade de reduzir as proposições a, e derivando ou reduzindo as proposições que descrevessem estados de coisas e descrevessem em termos observacionais a constituir uma linguagem fisicalista. Claro que isso aí deu muitos problemas, um dos problemas foi o seguinte, muito bem, essa linguagem fisicalista ela está descrevendo a rigor o que? Ela está descrevendo sensações, experiências internas do indivíduo, situações de constatação última, como o Morris Leigh propõe, ou ela está descrevendo fatos, objetivos do mundo. No primeiro momento, parece que ela está descrevendo algo dessa nossa experiência interna, do que nós estamos experimentando e descrevendo através desses predicados observacionais. Mas, se assim for, um dos problemas, entre muitos outros com os quais nós nos separamos, é o seguinte, essas situações últimas de constatação no indivíduo, elas seriam incorrigíveis, porque seriam certas experiências, constatações, que o indivíduo teria e, na verdade, não seria capaz de exprimir linguisticamente. Como, por exemplo, o que é a corroboração, o que é a confirmação, nós estaríamos, seria aquele ponto, quer dizer, nós vamos linguisticamente até chegar lá. Vamos estabelecendo, clarificando conceitos, etc., até chegar. Mas, quando chega aquele momento, é isso, esse momento não teria uma tradição linguística. Essa, por exemplo, é a posição do Marx. Mas, aí, se é assim, eles não são corrigíveis, porque aquela experiência que eu tive, eu tive aquela experiência. Ah, está errada, a mesa aí não é amarela, e eu tive a experiência da mesa amarela, mas, daí, eu esteja enganada ou não, o fato é que aquela experiência interna que eu tive dessa mesa ser amarela, ela se torna incorrigível. Ela pode estar, ser falsa ou verdadeira, em algo assim como um confronto com a mesa do existente, mas, enquanto aquela sensação, enquanto aquela experiência, ela foi verdadeira. bem, essa visão recebida enfrenta dificuldades internas e dificuldades externas, e eu vou começar pelas internas, o que seriam as externas? As externas seriam, bom, como com a geração que imediatamente seguiu, com Laca Posh faeradas, trazem uma outra visão de ciência, não sei se não é assim, e nós temos que partir, não é de um ideal, do que é lógico, metodologicamente correto, num sistema inferencial de proposições, nós temos que partir da análise da prática científica, do que cientistas fazem. Mas, então, nós teríamos, assim, duas propostas, e é nesse sentido que eu chamo de teríamos duas propostas diferentes, e teríamos ali, não quer dizer que nós não pudéssemos escolher qual é melhor, mas teriam duas propostas distintas, dois sistemas, duas construções distintas. Agora, as internas, que eu acho que são as mais sérias, por quê? Porque essas são dificuldades que se colocam assumindo-se os critérios e os princípios do coletivismo lógico. e eu vou dar dois exemplos que são exemplos relacionados a um fator da maior importância que é o seguinte, se existe algo como o método que as 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 querem ser corroboradas porque até para falsear uma teoria eu preciso corroborar uma hipótese que me a hipótese falseadora que me permita falsear eu dou um exemplo se eu quero falsear a hipótese que todos os cis estão brancos alegando que não há um cis negro lá na siberia assim assim assado para que isso seja falseador isso o próprio próprio exige isso aí tem que ser um fenômeno reprodutível e se ele é reprodutível isso significa ser reprodutível significa ser um caso particular que caia sob uma certa universalidade então o que que seria no caso por exemplo a hipótese falseadora de que todos os cis de tal região lá da Sul são neles há aí uma universalidade e eu tenho que considerar essa hipótese falseadora como verdadeira porque eu não vou falsear uma teoria como uma hipótese falseadora falsa então ainda ainda que eu defenda como eu não defendo deixei de falar mas ainda que se defenda como Potter a ideia do falseamento e do que nós não podemos estabelecer a verdade das nossas teorias mas nós só podemos falseá-las ainda que nós admitamos isso o problema da corroboração e daí da verdade e com isso o problema de um critério de evidência empírica de quando é que eu posso dizer que eu estou diante de uma vivência empírica seja para corroborar seja para falsear persiste persiste porque é o problema contido na hipótese falseadora então um dos problemas não um dos problemas diz respeito a o critério temos que estabelecer esse critério de exemplo positivo ou de evidência positiva para o enunciado para que ele seja corroborado e uma das primeiras tentativas e bem dentro do espírito digamos assim do enfoque lógico metodológico depois de psicológico foi o chamado paradoxo do corpo ou paradoxo de ênter vamos buscar uma evidência empírica o que seria um exemplo positivo para um enunciado do tipo todos os corpos são negros algo um objeto que fosse corpo e que fosse negros isso digamos todos os cientistas concordariam no entanto nós vamos procurar estabelecer esse critério em vários estritamente formais agora tem que dar uma outra explicadinha o que nós teríamos nós teríamos assim para todo x e x tem a propriedade de ser propriedade de ser um corpo então x tem a propriedade de ser negro muito bem isso seria a tradução digamos uma linguagem expressão formalizada de um alcance simples de todos os corpos são negros agora por força da da própria lógica nós teríamos clica de novo que essa primeira é tem a para todo x se c de x então é de x ela é logicamente equivalente àquela segunda para todo x se x não tem a propriedade de n x não tem a propriedade de isso você deve estar lembrado da lógica que trata do modo solendo solens onde falteando-se o consequente falteia-se o antecedente mas o que que isso significaria dá um riquezinho isso seria digamos assim a expressão formal de todas as coisas não negras são não cortes agora vamos ver o que que seria uma evidência positiva para todas as coisas não negras são não cortes obviamente é todas as coisas não negras e que sejam não cortes por exemplo aqui é a câmera de documentos essa câmara de documentos essa câmara de documentos seria uma evidência positiva para todas as coisas não negras são não cortes e o grande problema é que por força dessa equivalência lógica essa evidência aqui também seria evidência para todos os cortes são negros qual é uma evidência para todos os cortes são negros a câmara de documentos aqui seria uma evidência para todos os cortes são negros e pior ainda nós teríamos ainda a equivalência lógica com essa última sentença para todos x x não é o caso que x tem a propriedade c ou x tem a propriedade m porque para lembrar as aulas de lógica nós sabemos pela matriz verdade do condicional que o que acontece com condicional o condicional é verdadeiro sempre que o Adriano não vai nem o céu sempre que o antecedente for falso ou o consequente dessa coisa isso por força daquela matriz não é matriz da verdade do condicional e por força de que o que que nós temos o antecedente vai ser sempre é uma condição suficiente mas não necessário para o consequente então o que que pode acontecer sempre dou um exemplo meio bom mas eu acho que se a calçada está molhada ela pode ter sido molhada se um hidrante estourou eu derrubei um balde de água lá alguém passou a mangueira ou choveu e não tinha uma em qualquer um desses casos estourou o hidrante a calçada molhar choveu não tinha batido a calçada pode ser falso se o hidrante tem estourado mas ele continua sendo a sua ocorrência continua tendo uma condição suficiente para molhar a calçada então a relação entre antecedente e consequente na calçada ela continua sendo verdadeira bom mas aí o que que acontece clica o que que isso nos diz que todas as coisas são não corvos ou são negras e o que que aconteceria o que que seria um evento uma evidência positiva para ele qualquer coisa que não fosse um corpo ou qualquer coisa que fosse negras e isso por força da equivalência lógica faria com que essa evidência ela se tornasse também uma evidência em caso positivo para todos os carros são negras é óbvio é óbvio que muita gente pulou tirou os cientistas sobretudo mas não é isso que nós queremos e daí o erro diz é porque vocês estão acostumados vocês estão deixando interseguir outras coisas as quais eles estão acostumados e não tem nenhum problema com o que em todo caso eles gostaram essa receita então uma das possibilidades que se levantou é que o problema é que esse critério ele não pode ser um critério meramente sintático ou formal ele deve ser respeito ao significado e deve ser um critério semântico então passa a gente ali na segunda e passa isso aqui eu já trazia caso vocês não se lembrassem agora o paradoxo é o paradoxo de Goodman Nelson Goodman em Crest Fiction and Fortress onde ele examina a questão de missão ele vai dizer o seguinte vamos introduzir um novo conceito qual é o conceito conceito de Lu o conceito de Lu é um predicato que vai se aplicar a todo objeto que é examinado até um tempo que é vamos dizer examinado até aqui para nós seja verde e a todos os outros antes desse tempo que eles estejam adiores bom o que que acontece até 15 para nós toda a evidência que suportar que desfuportes sustentasse o enunciado todas as esmeraldas são verdes sustentaria também todas as esmeraldas são verdes agora acontece que num e no outro caso são geradas expectativas diferentes eu tenho todas as esmeraldas são verdes a minha expectativa é que no próximo momento eu tenho uma esmeralda verde agora todas as esmeraldas são verdes eu tenho expectativas e ela pode ser verde ou um ajuste e isso o que que acontece que até o tempo que até o tempo para nós a mesma evidência corrobora enunciado os geradores de expectativas de conquistar então qual é o caminho da solução que o que o Goodman dá ainda não que o Goodman estabelece eu vou me definir a essa rapidamente porque para matar aquele sentido de implosão dessa ideia de padrões gerais universais para o método de princípio para a critéria existe o seguinte não o que acontece é que não apenas se focar aos cristais e examinar a qualidade de crítica porque alguns criticados que ele vai chamar de enradicados eles permitem eles permitem eles levam a expectativa e tem o sentido que eles se pedem como por exemplo o verso né o melhor versão dele tem o sentido que se pediu esse indicado agora no caso de Beru não então o que como é que ele pretende ele ver isso mas bom verde como cor de objeto físico e portanto relacionado a uma teoria do que seja um objeto físico é um predicado que permite estabelecer estabelece expectativas que são expectativas bem sucedidas que vão ser bem satisfeitas ao passo que Beru como um predicado que diz respeito a cor ele não estaria bem amparado por uma teoria do que seria objeto físico e aí a relação com o que seria uma cor de exemplo bom acontece que quando nós movemos essa questão de adicionar os predicados nós movemos a questão de predicados bom ou mal para a questão da teoria nós vamos chegar ao ponto de que diferentes teorias serão diferentes do que então vai se questionar é possível critérios gerais de reputação critérios gerais de corroboração que se coloquem independentemente do contexto teórico isso é verdade né então até isso é houve uma tendência maior a um entendimento da ciência em termos de contexto a uma cor de espalização da ciência e uma crítica menor a questão desses padrões de um que seja de método científico de cooperação e etc essa então foi a crítica interna a situação foi levada vocês vejam nada vem de fora ali estava dentro daqueles parâmetros e de seguida esses parâmetros nós fomos levados a alguns de extensareiros então vamos lá agora muito bem então veio aqui uma nova aquela geração que vem com uma nova proposta a proposta anterior depois exibir dificuldade de interna então vamos buscar uma outra proposta de análise e essa outra proposta de análise que veio como soma um pouco aerado entre um rio e lá diferente não é embora eles tivessem as suas diferenças as suas semelhanças as suas divergências e as suas concordantes era uma proposta de nós partirmos para analisar a ciência a partir de observações da prática científica e isso então vai dar um papel bastante importante à história da ciência um papel que a história da ciência não tinha na visão anterior porque ela funcionava quando era chamada como fazemos no caso o Pox a função dela era muito mais ilustrativa do que informativa então o que que eles descobrem olhando examinando a prática científica e todo aquele cânone e eles começam a apresentar os problemas os sólidos os fatos tornam-se muito malhados não são tão sólidos observam observam que há diferenças divergências entre pessoas observando os mesmos fatos e os fatos nunca são meros fatos independente da crença e teoria eles têm então nesse pessoal também eles estão observando os mesmos fatos eles possuem crenças e referenciais teóricas diferentes os fatos são produzidos quem que nós chamamos de fatos é produzido por aparato que é dependente da própria teoria mas eu percebo também que o planejamento do teste pode forçar a revisão de concepções sobre aquilo que é o que você faz então aquela relação teoria e experimentos ela também precisa ser melhor examinada e se planeja vejam bem não é que o planejamento de um teste ele não dependa de condições teóricas ele depende mas não necessariamente são exatamente aquelas condições da teoria que nós testamos em geral é daquela teoria e mais alguma coisa então quando por exemplo em uma festa eu vejo que todos os filhos estão brancos e me aparece um filho lá na filéria temer eu posso dizer não porque a abertura é parte da definição de tudo é que houve uma razação uma mativação especial que e a cláusula que deve fazer aquela cláusula que o estudo mais continuo mesmo foi seguida então esse próprio planejamento dos testes ou planejamento das observações pode nos levar a alterar nossas conceções as observações deixam espaço para desacordos sobre se uma lei ou teoria particular deve ser aceita então nós temos as observações e a questão nós podemos até concordar sobre as observações mas nós podemos divulgar sobre o papel dessas observações para aceitabilidade e rejeição da política da vida comum de você dependendo de qual é o que é esse fome para normalidade não pode haver diferença não isso aqui está na faixa do normal não isso aqui já saiu da faixa do normal então estão tratando ainda que tratem ali com o muito mais clara é a divergência quando eles dizem não por essa muita de não eu não aceito o resultado eu não aceito o resultado eu não aceito é muito interessante porque eu não encontro indivíduos indivíduos comprometidos com uma ou outra visão às vezes defendem sua posição de maneira que violam os câmeros de comportamento que são isso dentro da própria ciência e isso pode se fazer de maneira muito sutil então aquela ideia de que nós temos só o fato e eles ressuscitarão há várias maneiras de fazer aquilo já de dizer por exemplo o plano com toda a visão a mas o plano está bem só eu me lembro que eu estivei um pouco melhorado e depois aqui já entre os colegas mais precisamente no departamento da Universidade da Ura não servem para mim mas disseram para o aluno que eu ah não o empaerado não dá para convocar quem puxava com os alunos não dá para levar em cooperação as coisas que eles que não é uma pessoa confiada ou há várias maneiras então dizer mas o plano não é impetido mas isso aí o plano não é impetido quer dizer há várias maneiras de se introduzir uma série de critérios ou argumentos que violariam aqueles canos de comportamento profissional que ou mestre científico ou outras instituições que é instituições profissionais como tudo tem problemas em determinado momento certas coisas não se parecem problemáticas mas outros vão parecer então o próprio crime vai examinar o mais recente desse é na recusa o governo do fim na década de 1990 e ele nem usa mais a palavra para recusa então a questão de essa fila de história que é inclinada são as coisas se nós o mundo foi internando depois todo mundo foi internando depois desse internando depois desse internando enfim há recitado de contexto então essa é uma questão a outra questão é qual é o processo que no qual o resultado é o processo que no qual é o processo que no qual é o processo e o esse resultado que no fim foi fora além de outras funções por exemplo nós sabemos que o experimento vai corroborar ou falso não é uma questão fácil de entender como sair fora comparar a ser um objeto como o objeto que é o que são pessoas são questões são questões da antiga que assumam uma nova roupagem e continuam em questões mesmo que se se não não e a outra questão é como novas crenças de autoridade científica são sobre isso não é que muda o que é que leva que se tenha por exemplo que se tenha sido Descartes como autoridade científica e depois Descartes deixe de ser autoridade científica e autoridade científica então essas várias situações isso é muito comum nessa historiativa uma autoridade sai e outra autoridade vê ou as instituições como é isso são problemas para essas filosofias historicamente geradas bom vamos levantar os problemas vamos examinar as soluções da geração imediatamente posterior a obra de uma que é a geração procedura caridade a geração do estudo mito-sociológico que geração é é a geração do programa forte em sociologia científica da escola de Invergurgo é a geração dos estudos mito-sociológicos que por exemplo Latour vai ser a grande figura mito-sociológico então o que eles vão pedir um novo tipo de estudo forte e eles vão se colocar o sentido então esse consenso o consenso não só são gerias da negociação e o que que é negociação negociação são uma meta redonda que ative para querendo atender aos seus interesses então se cria essa meta de negociação vai ser uma meta onde se dá relações de indiretos de poder e segundo por exemplo a escola de Invergurgo o que nós temos aí nesse caso são relações do dominador com dominador foram pessoas colocadas nos estudos mito-sociológicos aí eu acho que a cultura é realmente merece muita produção um cara muito bom no estudos que é o próprio Jan Reckman aquele que eu vi ele fala ele ressalta essas qualidades relativas então nesse mito-sociológico eles vão revelar o que uma água hein pô uma água vem de um lado a questão do conceito isso e ele filma aí já é uma propaganda antes de acabar isso que eu estou aproveitando o consenso emergindo como negociação principalmente a minha é o negócio emergindo como negociação é É um livro de 1994, as indústrias do sabato adoravam usar o negócio de ter um grupo de controle de um outro grupo de terra. Então, vamos ver os dois grupos, quem fuma, quem não fuma e quem tem os dois do coração. E o resultado se equilibra. E sobre a dificuldade, isso aí está mal, não é assim? Não é com o meio de malha grossa, tem que ser com o meio de malha fina. Então, nós temos que considerar outras variáveis. Nós temos que considerar a história familiar. Nós temos que considerar condições de estresse. Nós temos que considerar a libertação. Nós temos que considerar a parte comum do que eu fiz. Então, o que pode acontecer é o seguinte. que se um sujeito, um grupo, faz tudo isso, a incidência de problemas cardíacos pode ser menor. A solução é a seguinte. 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 Nós vamos examinar todos esses grupos. que se o fato de fumar aumentar o número de ataques cardíacos em pelo menos um decidido, não apoiar o número de inimigo. que se o fato de fumar é claramente estar na solução do que eu fiz a vida. que se o fato de fumar é claramente estar na solução do que eu fiz a vida. que se o fato de fumar é claramente estar na solução do que eu fiz a vida. O seguinte, pode ser também. Ah, quem não? Não, não. Provabilidade. Se tem probabilidade que vale um lado, a probabilidade vale para o outro. Porque aquele grupo, por exemplo, que é o grupo que foi funcionar como grupo de controle, é um grupo que aconteceu de ter todas essas situações favoráveis para não contrair uma grande atacatia. Não, não. Minha pergunta foi só para... Não, não. Ah, não. Ah, não. Qual é o resultado disso? Não, não, não. Isso aqui é, não. E é a refeição de cigarro? Não, não. Ah, bom. Não, não. O resultado final é provabilidade. O último caso final, nesse caso, se aumenta em pelo menos um grupo, não é provável que nós podemos afirmar que o fumar é causamente eficaz para a produzida anticaxia. E pelo menos em um grupo ele aumenta o mesmo. O fato de fumar aumenta o mesmo. O que é fazer? Hã? O que é fazer? É. Não, metodologicamente, metodologicamente, cientificamente. Certo. Mas aqui não. É a probabilidade. Não. É porque eu estou te entendo que nessa situação, se nós temos todos esses grupos, e esses grupos bem examinados, com as variáveis bem controladas, e nós vemos que o fumar aumentou num grupo e não aumentou, o fato de fumar aumentou a incidência de doenças coronarienas, nós podemos dizer sim, e não com probabilidade. E não com probabilidade. E não com probabilidade. Agora, se pode afinar, mas tem muita coisa que a gente não conhece, concordo com o sentido. É nesse sentido, nessa montura genérica, que tudo é probabilidade. A neta genérica. E daí, nada escapa dessa montura. que nós temos podendo ser mãe, que que mulher. Que bom. Que som. E que bom. Porque assim a gente, às vezes, fica mais esperto. Bom, o que, e volta naquela tela, o que, respostas, soluções, o consenso, o consenso emerge como negociação. E para esse grupo de, por exemplo, de grupo, nessa negociação é interessante, ainda que nós estejamos falando sobre a natureza, a natureza não se envia esse encontro. Então, a negociação, a negociação é entre pessoas que falam sobre a natureza e a natureza ou o gesto da fala não é considerada. Não é o caso do, por exemplo, estudos micro-sociológicos do Bruno Latour. Mas esses estudos mostram que aquela ideia de que o experimento é reproduzido e depois de reproduzir, de que qualquer um pode reproduzir, é que é aceito, ele fez um estudo, acompanhou todo um trabalho de produção no laboratório, estava um quadro laboratório, querendo produzir um hormônio, que é o CHS, um hormônio de língua. E daí o grupo de San Diego conseguiu, conseguiu a produção, sabiam que a propriedade de o MNPE, os hormônios de resultado, conseguiu a produção. Conseguiu a custa de quê? Ele conseguiu extrair um micro-grama disso de 500 toneladas de queda de forno. O que que aconteceu? Vocês acham que os outros grupos foram todos tratados de providenciar 500 toneladas de queda de forno para reproduzir? Não! Aceitou? Qual foi a atitude que imediatamente seguinte? Ele estava aqui. Não foi chegar e dizer, meus caros, reproduzam, porque nós precisamos ver se isso está correto, se não houve erro de experimento, nem nada. Então, esses estudos, eles têm, agora sim, eles têm, digamos assim, méritos no seu trabalho. Agora, eles têm dificuldades também, né? Por exemplo, diante dessa perspectiva, os aspectos factual e interpretativo envolvidos na negociação são mutuamente dependentes. Quer dizer, eu estou negociando, mas eu estou negociando o quê e com o quê? Eu estou negociando com quem tem uma interpretação diferente da mim e que terá, então, resultados fatuais diferentes de eu. Então, como é que nós vamos resolver isso aí? que há essa dependência entre esses aspectos factual e interpretativo envolvidos na negociação, sendo esse o processo claramente de todos. Porque é o factual, vai defender daquela interpretação. E, enfim, na minha interpretação, a coisa mais importante vai ser que alguém vai ter que mudar a base de interpretação e não vai poder mudar a base dos fatos, porque o próprio aspecto factual depende do aspecto interpretativo. Uma outra questão. Não se vê qual o papel a ser atribuído ao experimento na determinação dos resultados. que, não só isso, como depois vai aparecer na tratela, a questão da natureza. Quer dizer, que papel o jogo experimenta? E talvez você diga, um joga, um não precisa jogar, um não precisa jogar. Então, como é que nós sabemos que nós estamos negociando, entendo, na área da cliente, e não estamos negociando na área da arte? Nem na área sindicalista. Se o experimento deixa de ser esse papel diferencial, eles vão ter que propor alguma outra coisa que tem esse papel diferencial. Por exemplo, por que que na ciência, ao invés de nós declararmos que vamos eliminar as diferenças por uma lavagem cerebral, nós consideramos que coisas como argumentação e experimentos sejam processos. E não a lavagem tão simplesmente. Porque até isso, sem eliminar diferenças, poderia ser por um lavagem cerebral, que é ter essa abordagem da negociação, ela não explica por que estes procedimentos naquilo que nós chamamos de eles. muito bem, aí, a negociação em ciência, ela é entendida como, em muitos outros aspectos da vida societária, como regida por interesses e relações de autoridade e poder. um vai dizer, tudo bem, não assim, não embaixo. Só que isto, como toda atividade humana, vai ser uma condição necessária de tudo e qualquer atividade. Só que isto, apenas, não é uma condição suficiente para explicar, para dar conta das diferenças entre quem, em que outros estivessem. Eu tive a oportunidade, uma vez, de discutir pessoalmente com uma pessoa bastante engajada na visão da negociação, né, na cultura negociação, e a verdade é simplesmente, a verdade é o, é falar sobre todas essas coisas, é apenas uma mera retórica utilizada pelo grupo Vitorioso, e eu disse, bom, e daí, como é que se dá conta, e por que que, e por que que então nós diferenciamos ciência de outras atividades em tudo? Porque não interessa só saber o que é comum, interessa saber o que é diferente. Mas eu falei, como que tem diferença? Bom, que não tem diferença entre as coisas, acho que nós estamos perdendo um 39, e todos nós estamos perdendo um 39, e tudo não tem diferença entre as coisas, não. Então, para quem adotar ou chegar em uma ou outra situação, não se criei. O que o Kuhn considera é que essas posturas, esse programa forte, impediram de ver outros aspectos que também jogam um patroa importante. E um desses aspectos é a própria natureza, do qual a natureza, seja o que for. Eu não estou dizendo que a natureza é algo de cadáver, etc. Não, seja o que for, ela parece não ter parte nas nossas crenças sobre ela. E tudo se move apenas em termos das relações entre as nossas crenças sobre a natureza. Mas a natureza, enquanto tal, ela fica sem papel. Mas o Kuhn reconhece que há um real desafio filosófico no programa forte. Por quê? Porque, por um lado, nós não podemos escapar das suas observações iniciais. São todas aquelas observações que nos mostram que aquelas regras todas e tal, que aquilo não é bem assim, que nos criticam, que criticam aquela regras. Mas, ao mesmo tempo, dizer que não se pode aceitar as conclusões. Então, é aí que está o desafio. Não se pode negar as observações iniciais e não se pode aceitar as conclusões. Então, a posição que, por exemplo, Kuhn vai assumir, concorda com um pensador contemporâneo, que, a meu ver, é um dos mais interessantes, que é o Marcelo Pesce. O que eles dizem? Que os estudos microsociológicos, esse que é o problema. Assumiram que a ciência produziria conhecimento nos moldes propostos pela visão tradicional. Ou seja, se assumiu que aquela visão tradicional da ciência era a visão adequada, verdadeira da ciência. E aí, um parê, que eu vejo muito problemática, aí eu vejo um problema, em, por exemplo, em posições como a do Águia, que você ainda não tem essa. É que, no Águia, não acredito que eu vejo, é triste que eu vejo. Há uma distinção. No caso do conhecimento da natureza, o homem está preparado, não for. O que foi que ele estava fazendo? Estava aceitando aquele modelo, como sendo um modelo que reproduziu esse erro. Agora, no caso do estudo da sociedade, não. É uma outra situação, porque o homem é um mesmo tempo que o sujeito é um gesto e o sujeito é um gesto. Bom, acontece, e isso eu também vi em alguns desenhos. E eles foram, em vez de parar, que o sujeito dizia que aquela visão tradicional é a que dava a visão adequada a ciência. Não funcionava isso. Marcelo Pera, por exemplo, ele, bom, ele vai dizer, mas pode acontecer que a visão tradicional estivesse errada. A visão da ciência, não é a ciência errada. A filosofia da ciência é tudo sobre a ciência. É bem cada estado. A gente, falando que a filosofia da ciência, não produz ciência. Que a visão tradicional estivesse errada, não apenas quanto aos métodos, como quanto à própria natureza do conhecimento produzido. Ou seja, que a ciência não encontre aquilo que de indecidida se fez, que de indecidida se fez, que de indecidida se fez. E o Marcelo Pera, só para dar um gostinho para vocês, o Marcelo Pera, por exemplo, vai encontrar em a história, não nos analíticos, mas na história, no fato, e no logo, um caminho para se entender, ele vai dizer o que caracteriza a ciência, não é o dentro, mas é o tipo de argumentação. Então, ele diz, não é, de caso que seja o mestre, não é, não é o mestre. É o tipo de argumentação. E que tipo é esse? É o tipo de argumentação, onde diferentes grupos tentam persuadir uns aos outros. E persuadir com base em quê? Com base na própria natureza, na qual os que estão falando. Então, para essa persuasão, para essa discussão, todos aqueles recursos retóricos do pacto, não apenas o logo, entra-se. E quando a persuasão, digamos assim, se realiza, então nós vamos ter, daí, o condensinão, e a natureza, aquilo sobre o qual os partidos estão escutando, sobre que é o 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 que é a natureza, eu acho que é o 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 que é, aqui, porque é minha, é claro que eu estou com o chão brava, porque eu defendo, mas é um bom pessoalismo de vocês, por todas as suas razões, o que hoje nós temos em algumas vertentes, e por exemplo, uma vertente de um professor que tem aqui conosco, que é o, um tempo atrás, o Chibot-Lenoir, e que nós também encontramos muitos dias em outros que ele é aqui conosco, que é o Marcelo Brancal, essa visão da ciência, com base na sua contextualidade, ela vê a ciência como uma cultura própria, dentro de uma instituição cultural, da mesma forma que é como uma instituição com as suas regas próprias, mas que se encontra dentro de um quadro institucional, e a questão então, a ser examinada, e para ser examinada, sua natureza, o câncer, como é que ela procede, etc., é olhando a praxe científica, assim você está como praticado, e ao olhar essa praxe, essa praxe, nós vamos examinar as condições objetivas da sua sustentação e possibilidade, e isso não são apenas aquelas condições, não é apenas aquele sentido que eu adianto, de condição de possibilidade, mas é no sentido, um sentido que envolve inclusive as condições materiais, as condições políticas, as condições sociais, e isso não é assim, e essa, digamos, é uma concepção ancavada que está sendo realizada hoje, nesse momento. E com isso, eu fecho a minha fala e fico à disposição do período. A ciência é uma concepção ancavada que está sendo realizada, e isso não é assim, e isso não é assim, e isso não é assim. Como não está para o meio? A ciência, ela... O que se entende por meio aí? O que é o meio? Não. Como relação ao contexto. Contextualizada. Ela é contextualizada, isso não quer dizer que haja apenas um contexto de ciência. Certo? Mas ela se dá, quando nós enfatizamos a praxis, nós enfatizamos a ação e nós enfatizamos o contexto. Porque toda ação se dá num determinado contexto. Ela tem referenciais que são referenciais que a contextualizam, que a concretizam. Particulariza a ciência, a um contexto. Nesse sentido? É, no sentido de que a ciência, ela vai se dar sempre nesse contexto. Sempre se dá num contexto. Ela vai ser realizada, ela vai ser praticada num contexto. Sim. Eu quero perguntar se a sua função é a participação, que 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 é a participação. Não, eu não... Eu não... Escuta, você sabe que a minha cara aqui não se mexe? Não, eu não critico os negociadores. Eu critico a limitação do conceito de negociação deles. Limitação em que sentido? No sentido que simplesmente equiparam a ciência a toda e qualquer prática suscetada. E fica nisso. É o argumento. Não é o método, mas é o argumento. É o tipo de argumento. E que para ele vai ser retórico. Esse, retomando, voltando a Aristóteles, vai ser o que nós encontramos na retórica do Aristóteles. Bom, a outra posição, a posição que é a participação dos negociadores, que é que para sim, em outros lugares, talvez não fosse tão radical, pode dizer que não há nenhuma diferença entre o tipo de negociação, como, por exemplo, a vida de texto na primeira, e um outro tipo de negociação, como a argumentação em uma sala de aula. Mas, ou numa universidade. Mas, no certo sentido, nós estamos falando de negociações, formas de argumentar diferentes, mas em nenhuma delas nós falaríamos de uma racionalidade maior. Nós não poderíamos dizer que o tipo de argumentação da ciência carrega em si uma racionalidade maior? Não, não. Nós não poderíamos aí, né, dentro dessa visão, dessa visão, que é a visão da escola de Edimburgo, por exemplo, não. Nós não podemos dizer isso aí. Mas na sua posição, sim. Na minha posição, eu não privilegio. Eu acho que a racionalidade, ao contrário, eu acho que a racionalidade está em tudo. Nós não podemos fugir dela. Porque até para fugir dela, eu não sou racional, por isso, por isso, por aquilo, eu estou sendo. Eu não vejo como. Eu diria assim, nós estamos, nós somos condenados a ser racionais. Então, o que há é, eu vejo diferentes racionalidades. Mas como é a resposta? Como é a diferença significativa entre o contextualismo e a posição de se direm que, no fundo, no fundo, a ciência não é uma atividade de negociação? Há, há muito. Há uma diferença inicial, é o peso, por exemplo. O peso que pode ser dado numa visão contextualista, não precisa, não é, não estou dizendo que em todas, mas o peso em que algumas visões pode ser dado a argumentação. A argumentação, o experimento, e o que se espera de experimento? Quer dizer, porque esses negociadores aí, que são, digamos, as formas mais extremadas, o que acontece com eles? Eles eliminam todas essas questões. Eliminam o papel de experimento, eliminam o papel de argumentação. Em que sentido? No sentido de que ali o que está em jogo é simplesmente um exercício de poder dos dominantes em relação aos dominantes. E daí eles usam, ah, para enganar o povo, eles dizem, ah, falam em verdade, que é mais verdadeira, mas isso aí é apenas um estratagema do vitorioso. O que pode acontecer, vivo? Isso eu acho que muito aconteceu na nossa história. Até como justificativa de porquê nós realizamos certos colonialismos bárbaros, como nós realizamos, e nós tínhamos uma opção de justificativas. Então, pode realmente acontecer que essas justificativas sejam apenas uma face palatável do que seria o exercício de poder dos dominantes. Isso pode acontecer. nos dentro da ciência, mas eu não acredito que seja por aí que a ciência se distinga de outras atividades. Não deixo que seja por aí. E acho que é muito difícil dizer, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela não se distingue, porque realmente ela vai estar preocupada, entre outras coisas, é uma visão bem pragmática, com a produção de resultados que outras áreas, como, por exemplo, dentro da instituição sindicalista, ou na própria arte, eles estão envolvidos com a produção de outros resultados. e para a ferir, dizem bem, gente, o negócio é o seguinte, vocês podem ver, e tudo isso é engandelação deles, porque no fundo, no fundo, eles querem a dominar. Muito bem, mas ainda resta, ainda a gente tem que explicar por que que eles apelam a esse tipo de engandelação e não a outra. Por que que na ciência, a engandelação se dá através do apelo a argumentos, experimentos, etc., e em outras áreas se dê a partir de engandelação, apelo a outras coisas? Por que isso? Aí, quem sabe, tu pode me dizer assim, não, porque historicamente foi assim, foi se constituindo, que na área do conhecimento era assim, em outras áreas era passado, mas isso aí, é parte de uma visão muito, tu não está me dizendo isso, por isso eu vou dizer, muito ingênua, de como se dá do que que seja o conhecimento e o processo de conhecimento, entende? Se nós formos apelar e dizer, não, é porque simplesmente, tradicionalmente, as coisas caminharam assim, e esses valores foram se estabelecendo, assim como foram eles, poderiam ter sido outros. E, de fato, em outras áreas foram outros. Então, continua a questão de fundo. Por que que nós temos essa área que nós chamamos de ciência, que poderíamos chamar de Benedito, com essas características? Não, eles acham que isso até nem é importante. Nem é importante explicar, porque o que interessa é que é esse jogo de dominação, e é isso que tem. Então, isso não é uma questão para ele. Quantas o senhor quiser. É uma honra receber essas questões. Uma resposta que me convence, o seu contextualismo, é o resultado. Nós temos, na guerra também nós temos negociações. Claro, em tudo. Mas em tudo nós temos, claro. Porque os resultados de uma guerra, só acontece o uso daquele recurso, pertinente da guerra. E na ciência, bom, ela não tem demanda de ver isso. Alô, gente? Exato, eu vou dizer mais. A meu ver, o que é racional, depende muito do que uma mesa de negociação estabelece como sendo racional. Olha, o que que é racional? Então, desculpa, desculpa. Bom, racional é proceder assim, 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 então aí nós temos também um resultado de negociação. Agora, o que eu coloco é o seguinte, é porque que no caso da negociação em ciência, nós apelamos a esse tipo de critérios, né? Para, há certos critérios, a gente valoriza a argumentação, quem sabe um dia não vamos valorizar mais. Mas aí também eu acho que ciência vai ter sofrido uma mudança tão radical que talvez não faça mais sentido falar em ciência. Ana, tu falou que nós somos condenados a ser racionais. É. Nesta condenação, tu incluiria dentro dos condenados todos os tipos de racionalidade que nós não entendemos, que estão no São Pedro, no Espírita, alguns tipos de animais ou não? Eu não entendi. São Pedro e não o Vilha. Os loucos, os que são caracterizados pela sociedade como loucos e são internados, eles estão nessa condenação à racionalidade. É. se tem uma graduação entre os mais racionais e os menos racionais, tem uma escala de melhores racionalidades que outras. Bom, eu vou te dizer, a decisão entre melhores racionalidades, ela deve levar em conta várias coisas e certamente não apenas o que é mais racional que seja ditado numa altura e fora e separado de tudo mais. Claro que nós vamos estabelecer o que é mais ou menos racional, mas certamente o que hoje nós consideramos mais racional não era o que foi considerado 600 anos atrás. Nem a época do nosso grande Aristóteles. então nós vamos ter padrões e daí em função o mais e o menos se coloca em termos de um critério que atende mais ou que atende menos. O próprio critério sofre modificações. Então, enquanto alguém faz uma pergunta dessa eu vou ter que ver dentro daquele contexto qual é o critério. eu estou trabalhando com um contexto de racionalidade muito mais abrangente e flexível do que a tradição. Mas eu tenho um forte apoio na tradição que é o próprio Aristóteles. E se a racionalidade mais restrita é alegado que está amparada em Aristóteles é muito discutível. porque aquela ciência do Aristóteles a ciência do Aristóteles é um nicho do que é racional muito pequeno. E até se tu for considerar que ser racional é apresentar razões e argumentar nós podemos até tentar pensar não é aquela ciência dos analíticos. Porque ali se impõe essa necessidade não tem divergir. Não tem argumentação. Aquelas verdades básicas necessárias do Aristóteles elas se impõem a nós. Então não tem nem o que argumentar. Está imposto. E é o argumento que tem o caráter de necessidade. Não se discute a necessidade. Não se argumenta frente a necessidade. necessário se impõe. Mas no entanto esse argumentar Aristóteles vai quer dizer examinar isso em várias áreas. E uma área que me interessa que me interessou muito ainda me interessa é da retórica. Por quê? Porque a tradição alegando está baseada em Aristóteles uma tradição que vem com grande força de Quintiliano e de Erênios vai dizer o seguinte não, uma coisa é a retórica. É o argumento retórico que não tem nada a ver com o argumento científico. O retórico é o subjetivo é o da sensibilidade etc. Ora, qual é a distinção que Aristóteles estabelecia entre o argumento científico e o argumento retórico não tinha nada disso. era simplesmente uma diferença epistêmica que no caso do científico as premissas eram verdades necessárias e no caso do retórico elas poderiam ser verdadeiras inclusive as premissas mas nós não saberíamos a sua necessidade. Então a retórica ela abre toda essa o conhecimento e a razão para o âmbito do provável do crível então o acreditar do Aristóteles não é simplesmente um ato subjetivo sem mais o acreditar do Aristóteles ele também está sujeito a um tratamento que nos permite ver o que que é admissivelmente crível ou não e ele vai dizer a faculdade retórica serve para isso ela serve para distinguir o admissivelmente crível do que não é admissivelmente crível a faculdade da 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 ciência ela nos permite o que? distinguir entre o verdadeiro e o falso mas aí ele nos diz uma coisa muito interessante ele nos diz que é uma e mesma potência que permite distinguir o verdadeiro do falso e o admissivelmente crível do não admissivelmente crível ele é o primeiro negociador claro ele é o primeiro negociador e negociando as coisas do interesse há algumas escorregadelas muito importantes a meu ver nos analíticos onde se relativiza muito a distinção entre demonstração e persuasão ainda que seja negável que ele herda e mantém a distinção platônica entre ciência e litórica mas em várias passagens ele como que transgride os homens então isso é a questão era toda isso é uma racionalidade e é uma racionalidade que se impõe muito mais amplamente do que a ciência por isto eu não diria que a ciência é é o modelo de racionalidade eu acho que a tradição assim a considerou a tradição assim a considerou é a culminância da racionalidade eu acho que não tem esses cumes e é por isso que nós somos condenados a ser racionais porque se houvesse esses cumes então antes de chegar lá então a nossa racionalidade estaria meia boca e eu não penso que ela esteja só que é muito mais flexível é uma racionalidade que como por exemplo o Pera diz o Patos entra no Logos e é uma racionalidade que nos permite tratar aquilo que era atribuído ao subjetivo como objetivo e assim por diante várias outras distinções a retórica não abriria espaço para o sofismo por exemplo na retórica há espaço para o sofismo certamente e isso não é o tudo da retórica nem o mais importante claro que o Platão naquele diálogo dele do Gorger ou da retórica que não deixam o Gorger falar já tem que o Sócrates o Sócrates é ameaça vamos embora não Sócrates fica bom então dá mas então vamos direto é bom não vamos ver e ele faz e o Sócrates por sua vez faz enormes diversões e vai e vem etc ele pode os outros não então ali para Platão a retórica era a arte da eloquência e que precisava manipular o ouvinte enquanto a ciência é um discurso sobre o mundo objetivo o outro era a manipulação para agir sobre os interesses e conduzir a determinados comportamentos né agora o próprio Platão se tu fores ver o Fedro por exemplo o que ele faz de uso de retórica lá e até por sinal muito bonito mas o que ele faz de uso de retórica lá então se tu comparas o Fedro com o Gorgias é uma diferença bárbara e eu deixo uma sugestão para todos vocês leiam o Gorgias no Gorgias é belíssimo leiam o Elogio de Lema leiam o Palamé e vocês vão ver que o que está em jogo não é que eles não se preocupem com a verdade em absoluto é que eles têm uma outra concepção de verdade e da própria realidade porque a realidade para o sofista é um processo dinâmico e a verdade também e é um processo onde se conjugam várias forças inclusive a força da linguagem então a força da linguagem para o sofista ela vai ter uma força moderadora de eventos enquanto para Platão e mesmo para Aristóteles vai ser a linguagem tem uma função meramente descritiva é descrever o mundo e para ir para o sofista ela é constitutiva há várias possibilidades dadas mas apenas algumas se realizam e o fato de se realizar essa e não outra é aí entra a linguagem também ah estava falando de sofismo né se se presta se presta mas não se presta apenas para isso sim é é não a crítica que ele faz aqui que ele faz é exatamente a meu ver tem a ver com essas questões básicas o que é a verdade o que é a realidade o que que eu posso saber do mundo qual é o papel do sujeito na na constituição do objeto do conhecimento daquilo que vai ser dito pra Sócrates e pra Platão nós temos o mundo e nós temos o que nós dizemos sobre o mundo então o mundo está lá bonitinho e temos o que nós dizemos sobre o mundo então a linguagem ela tem uma função expressiva mas a questão não é tão simples porque quando ele vai fazer aquelas descrições as alegorias e tudo mais como quando a alma está contemplando as ideias e tem luz e não tem luz etc ele está se valendo de uma linguagem que não é a linguagem que normalmente nós temos pra falar sobre a coisa do mundo constitucido digamos assim acho que não é fácil e a gente tem que pegar a casa a casa novamente a contextualidade viva a contextualidade temos que pegar a casa a casa e procurar que se encharcam sim me parece que por muito tempo se acreditou numa ciência destituída de valor eu te perguntaria se essa essa visão que existiu e até hoje em grande parte existe ela é uma visão ingênua não sei isso não é muito extorta e complementando que a ciência vem sendo verdadeira essa premissa a ciência sempre então é movida por interesses e sim não são também a filosofia e a religião eu acredito que sim eu acho que ser movido por interesses se nós não fomos assim não tivermos um estado meramente vegetativo nós somos movidos por interesses há diferentes interesses mas esse negócio de por exemplo busca de ser interessada da verdade que coisa triste porque é sinal que não tem interesse pela verdade sim não tem interesse não tem interesse pela verdade que eu acho que deveria ser um interesse de todos mas aí eu não acredito em situações de desinteresse de busca de desinteressada e eu acho que em um grésio de ingênua talvez até no início tenha sido ingênua ela mas de qualquer maneira ela ficou muito esperta porque é uma maneira também de nós manipularmos e nos exigirmos de determinadas situações determinadas decisões não sempre destituída de valores ela é produzida por gente destituída de valores desinteressada eu tenho muita dificuldade em entender até a busca de desinteressar da verdade a proposta de para se dar um pouco de razão é isso Aristóteles não da minha parte não Aristóteles não ainda tem a internet ainda está funcionando vamos desligar esse negócio porque é vamos desligar esse negócio e não dá para desligar não é é que se a internet não estivesse ligada eu diria que eu acho eu já disse isso os diálogos platônicos nossa grande maioria é um porre agora eu não digo mesmo do Aristóteles não 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 digo mesmo do Aristóteles bom mas ela está ligada para ver que a gente se diverte também a gente faz filosofia para isso é é sobre esse interesse parece que a pessoa está procurando na verdade tem interesse coisa triste parece que não tem interesse se pode olhar o clamor dos três grandes contra os sofistas e digo não você tem que ter interesse pela verdade se pudesse mais dar um contexto em que esses sofistas estavam falando e fazendo argumentações tem interesse real pela verdade o interesse era outro e usavam a verdade como artifício para outro interesse claro mas isso tu só sabes através de Platão e de Sócrates porque se tu fores ler os textos deles eles vão dizer que eles não tem desinteresse pela verdade não 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 mas a questão histórica é importante porque é a questão de quem fala o que meu ponto não é o histórico meu ponto é de fato o interesse de dar razão para se pedir para a ciência quando se faz ciência não vamos ser engenhos achados estamos fazendo ciência sem ter interesse mas é diferente você fazer a ciência por exemplo pedir um estudo sobre o criacionismo isso é porque é um estudo científico sobre o criacionismo defender esse estudo como sendo ciência científicos etc etc sabendo que o interesse por esse conhecimento não é o interesse não isso é o interesse pela verdade esse risco Adriano tu corres em todas as situações porque eu também tenho laboratórios que encomendam estudos e estudos científicos e eu poderia dizer que interesse por trás também é outro entende que não é a verdade eu quero dizer o seguinte que olhando como nós fazemos essa atividade nós exigimos alguma legitimidade e isso é uma restrição de fazer ciência nós não podemos dizer eu estou tentando vou um pouco o seu argumento que eu estou de contemplar isso não é não igual a tudo mas as coisas são complicadas de fazer experimentações nós exigimos na ciência alguma neutralidade de feita porque quando acontece isso esse foi um resultado produzido sob encomenda como sempre nós chegamos não, não mas nem precisa ser sob encomenda os caras não precisam te dizer olha eu quero que traja tal resultado há mecanismos bem mais sutis de fazer isso do que dizer tu vai produzir tal resultado não necessariamente e outra coisa a mais aquele que está produzindo esse resultado é claro no mínimo ele tem um interesse que ele tem um interesse econômico dele e se ele não tem um interesse econômico dele por exemplo ele vai ter um outro tipo de interesse aqueles que dão e sonham com prestígio pá imaginou eu encontro esse resultado olha o prestígio que vai ter bom eu vou te dizer eu acho muito difícil essa história das motivações que não tenham interesse os interesses podem ser variados e não vejo problema nisso e não vejo problema em ter esses interesses não vejo problema nenhum eu acho que isso é parte das atividades humanas e eu vejo a ciência como atividade humana eu não vejo como um pedestal eu não vejo como algo lá do mundo das ideias não eu vejo como uma atividade humana dentro dentro do contexto humano não quero com isso dizer que não haja preocupação pela verdade embora a gente tenha que definir essa verdade é que é o problema porque não basta sair dizendo que tem preocupação pela verdade e eu não sei o que é essa verdade mas nós tomamos a ideia de verdade como correspondência e tomamos no sentido mais fraco que eu digo no sentido mais fraco qual é o sentido é no sentido não de correspondência com algo dado e pronto mas no sentido de poder produzir algo que seja dado que apareça como dado então aí nesse caso certamente nós sempre temos interesse pela verdade mas não é isso que distingue a ciência entende tu não quer que quando a tua filha te diz olha pai eu vou estar até 3 da manhã estudando na casa da filaninha tu não quer que ela que ela bom ela está estudando na casa da filaninha então a preocupação pela verdade não é uma 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 prerrogativa nem maior nem menor da ciência isso faz parte da vida da gente não vejo isso aí como ah é o interesse da verdade se o juízo moral não entra em questão em nenhum momento seria legítimo então a pesquisa e a produção de por exemplo armas e de ciência em massa dentro dessa visão eu não entrei nessa questão do juízo moral certo e pra entrar teria que fazer toda uma outra fala de novo seria impraticável mas digamos assim se em vez de juízo moral propriamente se não entram valores em jogo eu acho pode entrar pode não entrar pode entrar pode não entrar quando eu digo pode eu não estou dizendo não estou dizendo sentido é moral não é moral mas simplesmente examinando a situação pode que um cientista acredita que isso é bem improvável é viável pelo menos ele esteja tão obcecado por aquele trabalho dele que ele era e tudo mais isso vai destruir tantas vidas isso vai fazer ele está ali é como uma máquina entende gerando aquilo mas esse risco nós corremos não só na ciência nós corremos na nossa vida do dia a dia quando a gente fica em termos de máquina simplesmente vai comprando coisas então não é só a questão agora eu pessoalmente acho que deveria entrar eu não quero com isso dizer que necessariamente entre a questão do juiz moral agora vou te dizer outra coisa também parte grande parte do dia uma pesquisa hoje em dia não se faz se não tiver dinheiro tá na ciência e bota dinheiro nisso agora as motivações muitas vezes para colocar dinheiro num determinado projeto pode ser fazer testes como por exemplo as ambas lá que soltaram em Hiroshima e Nagasaki funcionaram também como uma situação de estudo para ver as consequências disso que males poderia causar etc dentro de um plano maior dentro daquele projeto Manhattan dentro das coisas então tem e o cientista trabalha com esse dinheiro ele trabalha com esse dinheiro tinha claro e aí o Ah, porque há crenças melhores e piores. O fato do ter acesso à natureza ser sempre mediado, digo mediado em termos de conhecimento, mediado através de representação. Ser sempre mediado, nem por isso... As trocas. Nem por isso, nem por isso eu estou dizendo que nós não possamos discutir e examinar crenças melhores e crenças piores. E acho, e aí não é nenhum otimismo, viu? Acho que se não houvesse uma maneira, seja qual for, ou mais pura, ou mais suja, ou mais bonita, ou mais feia, mas que há uma maneira de nós encontrarmos consensos, nós não estaríamos aqui. Estou dizendo, nós não estaríamos no planeta hoje. Então, o próprio fato da nossa sobrevivência é um testemunho disso. De que nós conseguimos. De uma maneira ou de outra nós conseguimos. Eu não vejo isso como otimismo. Eu vejo simplesmente, bom, mas nós estamos aqui, e se sai de uma mesa dessas, pode se sair sem chegar a nenhum consenso. Eu agora estou estudando as controvérsias, né? Pode se chegar a nenhum consenso, tá? Agora, nós podemos ir nos encaminhando para algum tipo de consenso. E pode nesse momento, mas ainda dessa mesa a gente aprende coisas. Nós não chegamos a um consenso, mas nós podemos ter mais claro a razão da nossa divergência. Nós podemos ter mais claro do que que dependeria nós obtermos um consenso. E que nós não podemos ter. Né? Por vários motivos, enfim, de coisas. Mas há um esclarecimento nesse sentido. O que que precisaria? Pelo menos isso nós saímos dessa rodada de negociação e de conversa. Então, vamos lá. Bom, agora você já desce um passo gigantesco. Eu estava falando até aqui em contextualidade de teorias científicas, de projetos científicos. Isso é uma coisa. Peraí, eu me ativo o contexto ali pequeno. Esse problema que você está trazendo, eu diria assim, não tem mais, que pertenceria àquele contexto maior. Aquele contexto institucional maior, onde a ciência, como uma das várias instituições, está. Aí sim, esse caso que você trouxe, eu não vejo isso como uma questão exclusiva da ciência. Eu acho que é isso aí, pertence exatamente a esse contexto mais amplo. E vai depender de várias coisas. Inclusive, vai depender de decisões políticas e de outras condições objetivas que realmente, e uma disposição nossa que realmente queira intervir e mudar o quadro. Mas isso não é só ciência. Isso não é só ciência. Tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta, não? Tá.